Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago pra vocês a coleção do PET 1 2021, segundo ano do Ensino Fundamental, Geografia, semana 3, né, gente? Mas antes de começar a correção, né? Bora se inscrever no canal, hein? Hashtag rumo 100K, hein, gente? Bora chegar 100K, né? Conjunto, nós somos mais fortes, né? Então se inscrevam no canal e sem medo pra ajudar que o professor chegar 100K, inscritos. Deixe super like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, né? E ative o sininho, né, gente? Que eu sempre vou fazer correções de PET durante o ano inteiro, Todas as semanas em matéria do segundo ano do Ensino Fundamental, hein? PET, vale nota, garanta seu 10. Bora lá, então, pra correção. Então semana 3, unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. Tema, noções espaciais. Então atividade 1. No espaço abaixo, você vai fazer o desenho de uma mesa. Então desenha aqui a mesa, tá vendo? É só desenhar uma mesa, gente, a mesa que você quiser. Depois faça o que se pede. Vamos seguindo aqui as coordenadas e fazendo. Ah, desenhe um caderno em cima da mesa. Eu desenhei aqui até vários cadernos em cima da mesa, tá vendo? Botei a figura. B, desenhar uma bola embaixo da mesa. Aí aqui eu botei uma bola embaixo da mesa, ó. C, desenhar uma lixeira do lado esquerdo da mesa. Então a lixeira tá no lado esquerdo da mesa. E D, desenhar uma caixa ao lado direito da mesa. É o desenho aqui, uma caixa ao lado direito da mesa. É só desenhar e seguir as coordenadas como esse daí pra vocês. Atividade 2. Observe a imagem e faça o sininho das alternativas verdadeiras. Então a gente tem que olhar a imagem, né? Você tá vendo aí que tem uma mulher, né, que deve ser a mãe dessa criança, limpando a cozinha, até os monstrinhos, né, fazendo bagunça, ó. Derramando água na cozinha, outro ali no sofá, relaxadão, lendo os de pia. Então vamos lá. Então A, tem água dentro do balde? Tem, né, a gente viu. B, o abajur está do lado esquerdo do sofá? Pô, ele tá lá do direito, ó. Tem tigras penduradas embaixo da pia? Tem em cima, né, aqui, ó. Tem flores em cima do armário? Tem flores nenhuma. Não vi flores nenhuma aqui nesse armário. Tem um mostrinho em cima do sofá? Aí tem, né? Ali, relaxadão, lendo os de B. Então você tem que marcar A e A, né? Três, leio o texto abaixo. Lá em cima da montanha tem uma linda casa. Do lado esquerdo tem uma grande árvore com flores amarelas. Do lado direito tem uma roseira com flores vermelhas. Na frente da casa tem um banco azul, pra sentar e conversar. Embaixo, no início da montanha, tem uma graminha baixa e bem verdinha. Tudo é tão bonito e tão tranquilo que quando acabar a pandemia, vou continuar morando aqui. Então o cara deve ter ido lá se isolar, né? Na pandemia, pra poder ficar longe das pessoas. Ele gostou tanto, tanto que vai continuar morando lá. Ah, de acordo com as informações do texto, faço um desenho no espaço abaixo. Então tem que desenhar, gente. De novo, ó. Uma resposta pessoal, né? Um desenho pessoal. E eu tô ensinando pra vocês, ó. Faço o desenho de uma casa, desenho uma montanha e lá em cima da montanha desenho uma casa. Acabou. Aí do lado esquerdo, ó. Nesse lado de cá, você vai fazer o quê? Você vai desenhar uma árvore de flor amarela. E no lado direito, esse daqui, você vai desenhar uma roseira de flores vermelhas. Aí na frente da casa você vai desenhar um banquinho azul. E lá embaixo, na montanha, você vai desenhar muita grama verde. Só isso. B, escreva uma frase com a palavra dentro e outra frase com a palavra fora. Então, o gato está dentro da casa. O gato está fora da casa. Pode ser o cachorro que está dentro da casa, né? O que você quiser. Então é isso, gente. Márcio final de correção de PET em 2021, né? Segundo ano do Sino Fundamental, Geografia, semana 3. Se você gostou ou não gostou, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida, também comente. Gente, garantir o seu 10 em Geografia, semana 3. Bora garantir também nas outras matérias do segundo ano do Sino Fundamental, né? Então só acessar a playlist aí na tela que tem todas as correções, hein? Bora se inscrever no canal. Rumo a 100K, hein? Conto com vocês. Bons estudos.